Música O Estado da Arte de hoje é especial para uma ocasião igualmente especial. Música A combinação de ciência, cultura e inovação aqui na UFPR é capaz de integrar muitos esforços que são muito mais do que a soma das suas partes. O programa de hoje está dentro do festival que também movimenta a universidade com diversas ações culturais, oficinas e intervenções artísticas. Música Falamos da primeira edição do Festival UFPR de Ciência, Cultura e Inovação, diferentes eventos que aconteciam separadamente e que unidos trazem para a comunidade palestras, workshops, além de serviços comunitários e de saúde. Música E é nessa incursão pelo festival que nós abrimos o apetite na Feira Gastronômica. E também por todos os sabores do mundo, promovidos pelo Programa de Política Migratória da Universidade Brasileira, junto com a Cátedra Sérgio Vieira de Melo. Música Teremos a Companhia de Circo da UFPR trazendo aprobacias coletivas que garantem o progresso técnico e artístico do projeto Cirteses. Música E este estado da arte termina sua jornada pelo festival tirando forró para dançar a partir das possibilidades rítmicas e melódicas que vão do shot ao forró. Fiquem com a gente porque o estado da arte já está no ar. Música Se alguém ainda duvida que gastronomia e cultura são sinônimos que andam de mãos dadas, que tal dar uma volta ao mundo apenas com o paladar? Quando o degustar se torna uma viagem, os sabores que surgem derrubam muros e nos deixam mais próximos de outros povos e suas expressões. Essa é a própria missão do Programa de Política Migratória da Universidade Brasileira, junto com a Cátedra Sérgio Vieira de Melo. Uma verdadeira volta ao mundo que se revela em muitos sabores capazes de enriquecer paladares que dariam inveja às grandes histórias de aventura e viagem de Júlio Verne. Na primeira edição do festival, o FPR de Ciência, Cultura e Inovação, não há muros ou distâncias que resistam à culinária de nações vizinhas, como a Venezuela e Peru, ou até mesmo países mais longínquos, como o Haiti, Síria e República do Congo. Por esse mundo eu viajo. Pessoal, agora a gente está com o Eribi, que é do Haiti, que ele preparou algo especial para a gente. O que você tem de especial para nós aqui hoje, Eribi? Hoje a gente tem um frita, é um tipo de comida do Haiti, que a gente acostuma para comer de manhã e da tarde e da noite também. É muito bom. É frita, é banana frita, e depois a gente faz frango frita. E depois tem um picles. Picles é cebola, cenoura e repolho, é tudo isso que a gente corta e depois mistura um pouco de pimento. É muito bom. É muito comum no Haiti? É muito comum no Haiti, muito comum no Haiti. A gente acostuma muito para comer. Perfeito, o repórter não é de ferro, então não dá para resistir. Eu vou pedir licença aqui. Se o repórter cinematográfico quiser experimentar, acho que vale a pena também. Isso é epic, por favor. Muito bom. Muito bom. Hoje eu vou apresentar uma bebida, que é uma bebida típica do meu país, que é cremas. É uma bebida típica do Haiti. O cremas é uma bebida alcoólica, que se é feita com leite evaporado, leite de coco e leite condensado, com açúcar e cachaça. E também tem caneira, aneis, nos moscada e limão. Pessoal, nada melhor agora do que a equipe de reportagem ter a oportunidade de provar o cremasse. Vamos lá? Hum, é gostoso. Ele é bem licoroso, né? Conta para a gente, Esbelina, em que ocasiões que ele é tomado? Ele é muito comum no Haiti? Como é que funciona? A cremasse é muito comum lá no Haiti. O que é importante é que lá as pessoas usam o cremasse, bebem bastante na época do fim de ano e também depois do casamento, nas instituições. Povos que compartilham as suas artes na cozinha e que têm estudantes e refugiados acolhidos pelo Programa de Política Migratória e Universidade Brasileira, que executa as políticas de apoio aos imigrantes a partir da Cátedra Sérgio Vieira de Mello na UFPR. A Cátedra Sérgio Vieira de Mello na UFPR, ela decorre de um acordo institucional entre a Universidade Federal do Paraná e o ACNUR, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. E a partir desse acordo, então, é criado todo um trabalho que se exterioriza pela Cátedra, mas que internamente é realizado pelo Programa Política Migratória e Universidade Brasileira. Esse programa tem diversos projetos que atendem migrantes e refugiados e também os inclui enquanto política universitária dentro da universidade. Hoje aqui na nossa tenda a gente tem alunos do UFPR que são migrantes de várias nacionalidades e que se dispuseram a vir aqui voluntariamente fazer suas comidas, suas bebidas típicas, que têm suas origens, seus costumes, suas raízes, e oferecer para o público, né? Para com isso a gente realmente realizar a interculturalidade, fazer essa troca dos valores, das culturas, enfim, enriquecer para todos os lados. Pessoal, não passe de mágica, a gente chegou na República Democrática do Congo e a gente está aqui com a Gloire. Gloire, o que você reservou para a gente? Então, eu tenho um micate, um dasi, na língua do país a gente chama de um dasi, em francês é beignet, mas temos salgado com doce, doce feito com farinha, leite, leite em pó, leite líquido, ovos e alguns ingredientes, né? Vou pedir licença, tá? Posso provar? É como se fosse um bolinho de chuva do Congo. E aqui ao lado você tem o quê? Esse aqui temos macaiabo com banana terra frita, macaiabo e bacalhau, mas lá é uma comida típica, não falta nas festas, na família, comida do dia a dia, mas é comida também especial. Essa é uma refeição na hora do almoço, no café da manhã, quando que ela é consumida lá no Congo geralmente? Esse aqui, então depende do lugar, depende do lugar, no meu caso eu posso comer esse aqui no qualquer momento. A gente preparou causa alimeinha, é uma batata recheada com frango, milho e maionese. É uma comida de rua lá no Peru, comum, que todo mundo come, como é que é? É uma comida comum, ela remonta desde a época da emancipação, que a batata no Peru é abundante, então ela é consumida diariamente. Bem, mais uma vez o repórter pede a devida licença para provar mais uma iguaria. A batata, ela é bem acentuada, né? Vou até repetir. Que privilégio ser repórter num dia desse. Agora o Estado da Arte desembarca nas pirâmides em grupo e a cruduz da companhia de circo da UFPR, que requerem muita coragem e destreza, além de uma boa dose de sensibilidade. Agora que estamos de estômago cheio e a digestão nos permite continuar, que tal arriscar algumas acrobacias coletivas? Para quem achar fácil, também dá para encarar algumas pirâmides em grupo. A companhia de circo da universidade se fez presente nesta primeira edição do festival, trazendo o projeto CIRTESES, que une a pesquisa no desenvolvimento de uma pedagogia para o circo, no desenrolar da expressão corporal oferecida pela extensão. Um hábito perfeito entre a teoria e a prática. O que está rolando aqui é uma oficina do CIRTESES, que é um projeto de extensão e também um projeto de pesquisa aqui da universidade. É um projeto que já existe há 17 anos lá no Departamento de Educação Física. E o que a gente vem pesquisando é a pedagogia do circo, a forma como criar um processo mais fácil para a iniciação ao circo. E aqui é uma amostra disso. Então é uma oficina aberta para todo mundo, assim como os projetos são, que visa ensinar as acrobacias coletivas, que são modalidades, como vocês estão vendo aí, em dupla ou em pequenos grupos, que passa por equilíbrios, posições dinâmicas, saltos, mas tudo trabalhando essa interação entre uma pessoa e outra. E quanto maior for a confiança nessa interação, melhor para os movimentos que surgem dela. E aí, como é que está aí em cima? Está tranquilo. Não está tão não, vai de novo, de novo, normal. A televisão é isso aí, hein? Vai lá. Perfeito, estabilizou. E aí, como é que está aí em cima? Está tranquilo. Sim, é questão de equilíbrio, você pratica há muito tempo, para chegar nessa posição estável vai um pouco de prática, né? Na verdade, é mais jeitinho do que prática. Se você deixar a perna bem alinhada, fica bem fácil. Mas ele está sofrendo um pouco, eu acho. E para você que está aí embaixo, está mais difícil, né? Olha, está complicado, confesso que está foda. Então, essas são as posturas mais básicas que a gente trabalha nas acrobacias coletivas, que são o início, tipo, de uma pessoa subindo em cima da outra. E a partir dessas posições, a gente consegue fazer pirâmides maiores, com grupos maiores de pessoas, às vezes usando essas partes pequenas, que a gente está usando agora, só uma do lado da outra, e às vezes com uma ou mais pessoas em cima de uma pessoa só. Eu acho legal bastante a questão da crua do U, porque tem a confiança no outro, e perder o medo de subir no outro, você ter a consciência corporal do que vai machucar o outro, do que não vai, que é uma coisa que a gente trabalha muito no circo, que é a coletividade do grupo. Como é que é essa questão de você trabalhar o força e equilíbrio, o controle do corpo ali, com outra pessoa, com cuidado até para não machucar, como é que foi ali? É, tem que ter muita confiança em quem está fazendo o contrapeso em você, e aí fica mais fácil quando é algum amigo seu, porque é algo que não exige muita força física, mas você tem que ter um jeitinho para encaixar no contrapeso, encaixar certinho no osso, que tem que botar o pé, às vezes a mão ali, e é foco também, assim, você tem que ficar focado, porque se der qualquer bobeira, se desequilibra, e aí já sai, aí, desastre, tragédia. O que é mais engraçado é que a primeira fala de todo mundo que faz a primeira experiência com o circo, sobretudo nas acrobacias coletivas, é que, nossa, não consigo, que coisa impressionante que o professor está demonstrando. Tecnicamente é uma coisa básica, elementar, mas que a pessoa se vê desafiada a fazer, e tem medo, né, porque envolve altura, envolve uma instabilidade. Então, esse jogo com o corpo, de tentar conhecer quais são as técnicas, as alavancas, para você fazer uma posição acrobática é bem interessante. E no caso das acrobacias coletivas, ela é bem acessível a todos, né, tanto que a maioria dos alunos aqui, acho que tem uma menina só que já tem experiência com o circo, todos os outros não têm nada. E estão aqui vivenciando, ocasionalmente, aqui, aproveitando essa festividade, né, para descobrir, né, descobrir técnicas, descobrir o que é o circo, descobrir o que é o circo na prática. Essa que é a proposta do projeto também. É um projeto social, na verdade, é um programa de extensão lá da Federal. A gente tem aula sete vezes por semana, abertos à comunidade, mas como tem uma procura muito grande, a gente tem inscrições para participar do projeto, que acontecem uma vez por mês, no último final de semana do mês. O único problema que a gente está tentando resolver no momento é que a gente tem tido mais ou menos 80 inscrições por mês para 12 vagas. Então, procura um atentado muito grande, a gente está pensando como a gente consegue atender melhor a comunidade, mas é um projeto gratuito que tem lá na Federal, e os professores que dão aula lá somos nós mesmo. Alunos da graduação que estão interessados em circo e interessados em novas experiências para sair da faculdade com mais jeito de dar aula e mais experiências mesmo. Qualquer um pode participar. Qualquer um pode participar. O forró é um universo imenso que ainda precisa ser desvendado, e entender a dinâmica que separa o shot do baião pode ser um bom começo. Agora, é ver como isso funciona na prática. Nem bem esse som começa a tomar o pátio da reitoria e já dá vontade de arriscar uns passos. É um pé para frente, um mesmo para trás, depois o outro vai para trás e volta para frente novamente. Não tem segredo, a parte do forró ou do shot é essa, mas sempre é bom estar bem acompanhado de grandes especialistas, seja na hora de aprender, seja na hora de dançar, mas o forró é o universo inteiro. O shot, ele é mais simétrico, digamos. São três batidas, são três pulsos, mas tum, 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 né? Eu não sei fazer muito bem o som. Aí o baião, ele é um pouco mais acelerado, porque ele tem dois pulsos, e o terceiro pulso é no contatempo, é tum, 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 tum. Para dançar, naturalmente, um, o ritmo e o outro é bem distinto, é bem diferente, né? Isso, você marca em tempos diferentes, né? São formas diferentes de marcação, na verdade. É bem interessante, porque assim, o pessoal tem mais facilidade com o shot, porque é mais devagar e tudo, e é o que a gente vê mais. Tanto que o que a gente chama de passo básico, na verdade, é o passo básico do shot. Para quem ainda não sabe, o clube de dança da UFR pode ser a sua porta de entrada para sentir e dançar diferentes ritmos e melodias. E tudo isso sem cobrar um tostão. Então, nós somos o clube de dança da Federal, o clube de dança da UFR, e não é um coletivo, é um grupo de pessoas que se organizam para dançar, né? Tem aulas de diversos ritmos, é tudo gratuito. Lá na sacada de administração, do prédio de administração, no Politécnico, e aqui na reitoria também a gente tem o forró. Mas é totalmente gratuito, quem quer chegar, chega, vem dançar com a gente. Camila, para quem está tímido, que quer começar, que está interessado, o que você diria que está um pouco tímido, acha que o corpo está meio duro, o que você diria? É fácil, né? Não é tão difícil quanto parece, né? Sim, gente, ninguém sabia andar quando nasceu, entendeu? Todo mundo caiu e aprendeu a dançar, a mesma coisa. Você está aprendendo a usar o seu corpo de uma forma diferente. E não existe corpo de dança, isso é o que a gente fala disso. Se você quer conduzir, você pode conduzir, você pode ser conduzido, e todo mundo pode dançar, que é tudo questão de treino e de querer aprender também. É uma delícia, né? Nossa, é muito gostoso. Depois você aprende a dançar, você não quer parar mais. Dá para dizer que essa primeira edição do festival tirou o forró para dançar e parece que não vai mais largar o pé de uma boa sanfona, triângulo e zabumba. Confesso que ficou difícil ficar só olhando. O forró é vida, e a vida está aí para ser vivida e também dançada. Criar um ambiente de maior interação entre a sociedade e a universidade é a imagem de marca dessa primeira edição do festival UFPR de Ciência, Cultura e Inovação. Momentos especiais como esse em que se divide a vida da universidade se fazem cada vez mais necessários. Nos acompanhe nos canais oficiais da UFPR TV, no Facebook e no Youtube. O estado de hoje se despede por aqui, mas a gente se vê no próximo programa. Saio em 3, 2, 1... O programa de hoje está dentro... Eu saio em 3, 2, 1... Nos acompanhe nos canais oficiais da UFPR TV, no Facebook e no Youtube. O estado de hoje se despede por aqui e acabou. O programa de hoje está dentro do festival... 3, bora passar, moça. 3, 2, 1... E a Nessa é com... Pessoal, não passe de mágica. Agora a gente chegou no Congo, Tokiga Gloar. Ela esqueceu de mim. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto